Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma série aqui no nosso canal, mais um vídeo da nossa série Iniciando na Advocacia, a série mais amada desse canal, isso eu tenho certeza. Olha só, hoje eu tenho uma dica muito bacana pra dar pra vocês, uma dica rápida, que é pra você, em qualquer lugar que você estiver, você não vai perder o seu cliente. Qual é a minha dica? Olha só, eu percebi que ao longo dos meses, né, como a gente tem escritório físico, muitas vezes a gente faz captação fora do escritório, né, e muitas vezes você está em fóruns ou você vai numa reunião com o seu cliente, né, e às vezes não sabe se ele vai fechar ou não o negócio, então a minha dica de hoje é, esteja sempre preparado com um modelo de procuração e um modelo de contrato de honorários básico pra que você consiga, então, firmar aquele negócio com o seu cliente. Veja, não é a questão de você induzir o cliente, né, a fechar o negócio com você, mas é que a possibilidade de vocês assinarem uma procuração, né, vocês estão conversando ali naquele trâmite, vocês conversarem sobre o processo, ele te passar os dados, né, certinho dele, e ele assinar essa procuração, e assinar esse contrato de honorários, a chance dele desistir do processo ao longo do tempo, ou não te pagar, é muito, é muito alta de não acontecer, então, é um negócio muito provável que ele feche o negócio com você assim que ele já tem uma procuração em mãos, ali pra assinar o contrato de honorários, então, essa é a minha dica, por quê? Eu já percebi muitas vezes que o cliente se sente, né, então, representado pelo advogado na assinatura da procuração, e assim como você recebe a entrada, ou se você gera boletos, ou se você faz por cartões, né, a maneira que você recebe a entrada, então, ali já está pactuado, né, o seu contrato com o seu cliente. Então, muitas vezes, se você não tem uma procuração pra representá-lo, às vezes naquela audiência, né, você tá ali no fórum, aparece algum cliente que tá sem representação, você já pode ingressar nessa ação e já representá-lo. Então, essa é a minha dica de hoje, utilizem, tá? Façam assim, deixem lá qualificação, todas essas informações em aberto, sabe? Como se fosse um, naquela parte de contrato de adesão, mas aí você coloca na procuração, nome, CPF, aí tudo pra completar, porque aí você pode completar na hora, deixa, né, os dados dos advogados, você, mais outro advogado, ou só você, seu, né, outorgante ou outorgado na procuração. E a finalidade, deixa em aberto, né, coloca algumas linhas pra você poder, então, colocar, né, qual é a finalidade dessa procuração. O contrato de honorários é a mesma coisa, deixa em aberto pra que você possa, na parte ali de pactuar, se vai ser uma entrada, se vai ser porcentagem ao final, isso aí vocês vão pactuar, né, então deixa em aberto e, ah, tá aí um instrumento interessante pra você utilizar, pra você já conseguir fechar o seu negócio, não fica porcergando, porque eu vejo que uma grande dificuldade da advocacia hoje é, por exemplo, eu atendo o cliente, aí ele vai me dar um feedback se ele vai fechar a ação ou não daqui a um mês, depois daquele mês, aí ele tem o mês do pagamento dele, então pode ser que atrase pra mais um outro mês, então aí você demora cerca de dois meses pra fechar uma ação. Coisa que, se você tiver já os instrumentos na mão, você já consegue agilizar muito mais. Então, essa é a minha dica de hoje, para os advogados iniciais aí, é bem interessante, tá, pessoal? Utilizem, deixem no carro, deixem na sua pasta, na sua bolsa, né, mulherada? Fazem umas pastinhas assim, deixem em aberto, que eu acredito que vocês vão utilizar sim. Essa é a minha dica de hoje, se você gostou do vídeo, curte e compartilha com os seus amigos, se não é inscrito, se inscreve no canal, com 5 mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer uma live no YouTube, com direito a todas as perguntas aí, Então, inscreva-se! É isso, pessoal, espero vocês e até a próxima!